Fala pessoal beleza? Wolfengard aqui com vocês em mais um episódio de Left 4 Dead 2 e dessa vez Estamos aqui no modo campanha É hora que vocês falam Êêêê Êêêê Não posso falar nada Estou aqui com meu pai, fala oi pai Não falo nada Então não fale, fique quieto Vou mutar seu microfone Muta, 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 muta Estamos aqui também com o Nanda Matos Fala oi pro povo Nanda Oi gente Estamos aqui também com ele O amigo da Nanda O Pokémon Ele, o Joutéon Não cara, é o Umbreon E aí Personas, como vão Bora jogar? Não Dá os ok aí Não O negão parece o Catra É muita cara do Catra Na moral Não é não Tá, o objetivo é não morrer aqui O objetivo é cumprir o objetivo Um deles Ah tá Um deles O objetivo é conseguir escapar do shopping Shopping da morte Não são só os preços Que estão sendo cortados Porra Então né Isso é tão lindo Sangue pra todo lado também é né Dentro do jogo É bonito Tô sentindo o cheiro Que o índice de VDM Cresce nisso daqui Não, 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 não Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Começou com isso Ah que benção né Volta aqui Eu adoro quando Eu adoro quando o helicóptero Abandona a gente né Eu virei uma arma Flutuante É o momento mais feliz do jogo O avião indo embora A Nanda virou uma Mochila flutuante Eu tava com uma arma Agora eu tô com um pé de cabra É que você trocou Você pega uma arma milho Você troca a arma Que mancada Tá, você só pega uma É porque é arma secundária Depois a gente vai pegar A primeira arma Tá Eu acho que é melhor levar O pé de cabra Porque não gasta munição Porque 15 balas só não rola Vai na frente Mas a A não ser que você tenha A pistola dupla Não é mesmo É Uma limpeza bonita aqui Vão matando aí gente Isso aí Ó tinha um emo parado aqui No banco Sai daqui Sempre tem Me chamaram Ok Falei filho da puta Então Ah achei que era emo Ah tá Procurando o emo Sai cadela Aqui Nossa eu vi um braço Nossa eu vi um braço Pra reviver os mortos Mas eu vi um braço Flando na minha porta Bonito É pra cá gente Só falando Mas tem que ser sonético assim né Oi Como assim Tem que ser na porra louquice assim Não é A gente vai mais vagar Ah olha que bonito Cara Esse é o som do meu povo Onde vocês estão gente Pegando uma serra elétrica Ah voltou a serra Uma arma favorita do Everton É pra cá Opa Levanta É aqui ó Opa Lá não pode ficar ligado o tempo todo Opa Foi mal Foi mal É que Sem ver a Nanda Fica meio Ué Tem que ser aqui mesmo É aqui mesmo No próximo Vão indo Vão indo Eu tô matando Matei Mata que é bicho É Ué Que é o pior lugar pra ele aparecer Uma moral Tem alguma coisa aí? Acabei de pegar uns penquila Ah a galera Vindo ali Ah 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 Ah, não, ela não. Como é a motosserra? Ai, não disse. Que você ficou usando ela direto. Bora, bora. É uma arma de milho. Foi, cara. Cara, isso daqui não é jogo de gente, não, velho. Ah, me caiba. Tem adrenalina aqui, ó, gente. Na adrenalina tem no jogo inteiro, pelo que eu vi, né? É, adrenalina pura, né? Tem uma desert aqui, não sei se é uma desert. Como alguns vivem. É uma magna. É uma pistola de alto. Eu vou continuar com o porrete. Isso aí. O melhor de todos é a panela, cara. Ih! Putz, pera aí. Só achou que ele se matou depois de ter se jogado. Também acho, hein? Só acho, sim. Ele tava cansado. Marreu. Ahn... Pra te dar vida fake. E ela também te ajuda a levantar os seus abiguinhos mais rápido. Isso fica parecendo maconha, porque fica tudo verde a sua tela, cara. Tô matando uma zemo louca aqui. Oi. O life restaura quantos? Não é adrenalina? É, restaura quando você usa a med... É, tem o med kit. E tem a adrenalina e tem as pílulas. Mas o med kit é o único que... Vou usar a adrenalina aí, Nanda. Por quê? Porque eu achei uma pílula. A não ser que alguém já... Deixa, deixa. Não usa, não usa. É. Já usei. Toma o meu aí. Toma o meu. Guarda ela. Tá louca, velho. Toma o leite que passa. Aqui vai dar merda, né? Ah, cê acha? Segundo muitos, leite cura tudo. É, vambora? Ei, filha da puta. É, eu fui matar o zumbi, você correu na minha frente, velho. Ela bugou. Ela bugou muito. Agora a gente vai pegar a arma, gente. Esse é o momento em que o geral acaba se conhecendo, velho. E aí, galera, beleza? Alcatra, é meu pai? Ih, ó a maconha louca aí. Ih, dói. Esse é o começo do efeito da adrenalina. Pode? Bora. E ó. Vamos lá. Ah lá, rua, que barco! Eu não gosto de mitralharina. Ah, é como eu amo o with home screen. Aqui tem... Um jockey. Um jockey, isso. E a arma que eu queria. Obrigada. Cara, começou a tocar ligação de confe aqui no meio da tela. Eu fui atirar. Eu fiquei mexendo na janelinha. Pra onde que a gente vai se morrer? Ah, peraí. Inferno. É, a gente tem que contornar o fogo. Deixa eu me curar aqui. Dois p. Foi. Foi. É... É, por aqui mesmo. Ó, pula por aqui. Se eu conseguisse passar por uma porta, eu iria. Meu Deus. Eu tenho sérios problemas, gente. Com portas, né? É isso. Tem gardenal aqui, galera. Ó, tem fios ali, cara. Tem fios, cara. Tem fios. Os melhores fios de todos. Ah, eu vou pegar. Tem um jockey cavalgando em mim. Uma mulher. Ó, ela foi pegar. Conseguiu, é? Já. Meu Deus, você não enxerga porra nenhuma. É. Não. Aqui é louco. Morre, bicho. Aqui você atira só pra garantir. Aham. Ih. Eita. Onde vocês são? Atrás de você. Atrás de você. Vambora. As vezes eu fico olhando pro Charger, cara, com aquele braço enorme e fico pensando em tantas coisas desnecessárias. Meu Deus do céu. Tipo, como ele ficou assim? Não preciso comentar. É, então. É muita academia, não é mesmo? É. Tipo o Tanker, né? É, então. Aqui ele era bem ambidestro. Ah, como é que eu uso o Magic Kit? Coloca na mão. Eu coloquei, mas eu não consigo usar. Esse aqui ele ficou esquerdo. O botão de atirar. Ressaltando, se você coloca pra curar próximo de alguém, né, você acaba curando a pessoa ao invés de você mesmo. Ah. Não, se você apertar o botão contrário. O botão de empurrar é pra curar os outros. O botão de atirar é pra se curar. É, eu troquei aqui, irmão. Ah, faz tempo. 15 segundos. Acabou? Foi isso? Foi isso. Estou eu e uma mochila voadora com armas. É sério, irmão? Tá muito esquisito. Ah, tá. Entendi como é que funciona. Aqui o esquema. Tá carregando pra mim ainda. Deixa eu ver se essa shot é boa. Ah, essa de ficar carregando. Vou comer tranca mesmo. Aqui, ó. Fela. Eu vou com a shot, que é muito mais da hora. Né? Isso. É que eu prefiro aquelas que você atira infinitamente e recua depois, não. Tipo, atira e recarrega. Todo mundo pegou medkit e curou o senhor pokémon, não? É... Então. Há caminho. Ó, eu não posso levar medkit porque eu já tô levando o desfibrilador. Tudo bem. Valeu, aí. Aliás, como é que soltava aqui as emoticons? O ideal seria só organizar quem vai na frente e quem vai atrás, né? Eu tô de 12, eu vou na frente. Crianças, não usem droga, senão você vai ficar igual eles, gente. Tá bom, tá certo. Ninguém bate no meu papai. Já falei, cacete. Cara, aqui eu amo. Tá, os zumbis eles spawnam infinitamente, é isso? Não sei. É, na teoria sim. É. Que delícia, né? Aqui. Eita porra. É por isso que, tipo, tem que ir sempre rápido. Beleza, né? Então quando você começa a ouvir, tipo, uma mudança no som do jogo, é bom você geralmente usar alguma coisa que atraia eles, né? Tipo, a Boomer Pile, que foi o que eu acabei de usar. Ou, 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 esqueci o nome do outro. Morre aí, seus podres. Nada. É descendo? É descendo. Eu recomendo que vocês deixem as suas lanternas desligadas, aperta F, assim, porque nessas partes aqui geralmente tem o It, né? Então tá. É, andar devagar e ouvir, né, o jogo. É. Por isso que música nesse jogo não ajuda muito, não. Uhum. Tem o que aí embaixo? É, um machado e uma metralhadora lá na mesa. Além do botijão aqui perto da porta. Tem uma sala completamente escura, ok. É porque essas salas são, tipo, se alguém morrer, você renasce nelas, entendeu? É, então a gente renasce? Sim. Sim. Um boomer vomitou na Nanda. Estava meio bêbado, acabou de sair da balada. Né? Não tá fazendo nada, deixa eu vomitar numa manhã. Comeu comida estragada ali. Lá no cu. Ó, desculpa aí. Tá de boa. Nanda, fica parada aí. O que, só me curar? Não preciso, eu tenho mais kit. Desculpa aí, pulando. Ih, então tomo um... Desculpa aí, Arrow. Foi, boa. Eu prefiro usar adrenalina por enquanto. Tranquilo, eu tava com uma na mão, te empreguei. Aqui, nesses carros, tem alguns itens adicionais. Preferei seu caminhão. Achou a motosserra de novo? Ele consegue saber de longe o que é uma arma boa. Velho, isso é uma motosserra, mano. Não tem como isso ser ruim, tá ligado? Não é qualquer outra. Motosserra é a melhor arma que existe, velho. Na moral. Aqui tem uns especiais. Olha o Jalky, olha o Jalky. Foi. Esse cara querendo cavalo do meu pai, mano. Sabe que ele é o Kata, porra. Não pode, né? Tá errado isso aí. Aqui, Daryl. Não, mas... Que cuzão, mano. Tem um Hunter, ó, um Hunter ali, ó. Pegou quem? Foi. Ali. Eita porra, achei. Bora? Bora, bora. Sobe aí, gente. Tem que subir? Vai, vai, vai subindo que eu tô... Opa. Foi mal. Foi. Au. Shoot the zombies. Oh, Witcher. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô chorando? Aumenta o som. Isso. Deixa eu aumentar o som aqui. Uhum. Segue minha dica. Serra elétrica é tudo de bom. Contra a ela. Opa. Opa! Vem cá, gente. Ela tá aqui no corredor. O que é que tem embaixo? Ela tá vindo. Se prepara. Olha o que eu achei. O que você achou, criança? Um botijão de gás. Explosivo? Opa. Yes. Oh, yeah. Aí, alguém quer ver um hit? Eu quero. Explosivo. Ótimo. Muito bom. Cadê o hit? Aí em cima. Ai, que dó, cara. Que dó, né? Ela é o hit? É. No hit, ela te... Bada no seu cu? Nossa. Ela te derruba com o hit. Ó, tem um gorda ali, ó. É. Eita, biriba. Eita. Quem foi o ogro? Eu. Aposto que não foi a Nanda, não. Não, não, não. Oxi. Virou churrasco, irmão. Vai daqui. Vai daqui. Vai daqui. Doze em corredor é a coisa mais gostosa do mundo. Vai, vai. Ih, alguém ativou. Caramba. E morreu. Vou open. Ativou ela? Ela entrou na minha frente e tomou bala, mano. Alguém te feriu, você. Não a perturbe da próxima vez. Mas, migão, eu faço o que eu quero nesse jogo. Minha briga, né? Minha briga. Minha briga. Ixi. Ô, filha. Vaza. Vai ter que tu recarregar. Oi, Ivi. Oi. Vem cá. Tô aqui. Tu tá com uma tiquite, né, homem? Sim. É, curar... Curar quem? Oofen. É, essa aí, oi. Então. Peraí. É, é o direito pra curar aliados. Pra ressaltar. Ah, ótimo, cara. Que delícia! Ai! Ai! Tem um toscão querendo subir ali. Uhum. E vai pular? Opa! Dois! Foi. Esse grito. Deixa eu me curar, deixa eu me curar, deixa eu me curar. Tem um Jog por perto. Olha o Jog lá na frente. Samba, filho. Samba. Tchau. Óbvio. 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 Aqui. Foi. Aqui. Opa, não é de kit. Hum, o primeiro jeito. Ih, rapá. Ó o somzinho. Opa, desculpa aí, velho. Pensei que era um zumbi, mano. bora brincar de pingue-pong ai com o zumbi cara correr pra cima de mim vai levar machadada vou saber quem tem quem pode ser até o cramunhão de ar nossa até me bugou aqui cara e eu não desço mais você ta bem irmão? você ta parecendo cansado o que você tem? saiu nada descanso ai agora você tem que ver as armas loucas armas loucas? a hora que você aperta o botão ela vai até um cachorro ta entrando nessa assustante é a luna das armas loucas ah sério que tem outra outra? posso ativá-la? ativa vai errou fuga fuga alguém foi pego errou uou para luna ainda bem que é hit kill no zumbi pera ai gente um segundo tem mais aqui tem mais de kit aqui dentro ah não da pra matar ele aqui eu to vendo o smoker muito longe ta tentando matar nossa quanta arma aqui é o sonho de qualquer jogador aqui é o melhor escopeta pática ela não olha aqui ah não cara eu vou passar daqui que se foda todo essa doze aqui é melhor essa daqui olha só um de cada uma delas é gente tem medkit desculpa essa daqui você falou? é que eu tava jogando ontem no survival é doze de repetição dez tiros é aqui tem laser por que eu to sem laser? cadê o laser? aqui ó o lazer onde os outros estão pulando beleza 399 doleta porra dois mil reais numa arma na verdade é oito mil reais numa arma nem fudendo é dólar é dólar é mais cara não pode ser real que dólar vale muito é dólar gente não pode ser real vou conversar com o tiozinho? trocar ideia é o tiozão da coca tiozão da coca tiozão da coca eu deixo vocês pegarem qualquer arma vocês me trazem uma coca é sério? é sério não pode ser peps hein? dessa vez não tem que ser coca a coca que bebe ou a coca que cheira? a coca que bebe bora lá ah ninguém sabe até o momento que ele estiver com a coca né? vai que ele cheira não pode ser aquela coca que eu mandei no Skype pra vocês? aquela coca que é fanta? é ah olha esse lindo aqui que eu tava querendo matar não sei então quando a gente entrar be ready for the horde não gostei disso é o bagulho vai ficar louco isso ai o bagulho vai ficar oco? o bagulho vai ficar oco? oco ai 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 os dois cara os dois cara fodeu deixa eu pegar a coca aqui do cara vai bora a gente protege a entrada protege a entrada que eu peguei a coca aqui tá podia entrar? não tá né mal já estou aqui vambora vambora que a gente tem que devolver pro homem legal que a coca tá quente né? coisa ruim isso aqui é um apocalipse você acha que o cara tá ligando? afinal quem pediu coca? eu o cara das armas o dono das armas que a gente robou a gente também quer não é? é coca não é qualquer outra coisa não é peps quase não é peps vambora meu Deus pegarela vambora 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 quer tu aiar 小 hair tá puxando a calcinha fica pional de verbo falando wasmo e eu imagina se ela estivessem oferecendo cartão UmCup pra você mochi você Cadê você? Eu estou aqui tendo um caso romântico Alguém pegou o Rua lá atrás Não, foi eu não Não? Não, é o Pokémon Desculpe, pichão, a gente pode se encontrar a outra hora Obrigado, gente Só me curar aqui rapidinho Beleza Foi Ah, mais alguém aí Ótimo O caminho aqui pra baixo? É Isso que você não viu algum personagem curando eles É algo delicioso A gente pegou a coca A gente pôde pegar qualquer arma E ele ainda explodiu um caminho que estava aqui No meio do caminho pra gente Cara, a gente pegou esse Por uma coca, olha só Ele gastou um explosivo por uma coca Valeu 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 Mano Cuca O problema é que a gente não sabe de onde a horda vem Tem reloading Tem de olho nessas cabanas Que elas tem bastante itens aí Tem item, tem zumbi Tem tudo, cara Tem cartão do C&A Tem mais laser aqui Tem mais laser aqui Tem mais laser aqui Tem até mais uns 3 filhos zucatro aqui dentro Rapaz Aqui não tem nada Aqui não tem nada Um boomer em algum lugar Matei Tem um charger Onde? Ah, pelo menos minha Valeu Valeu Suado Eita Tá, vamos me curar só depois Agora tá cedo ainda Eu vou me curar Fecha a porta Então acho que a gente encerrou aqui Mais um episódio Se vocês curtiram não esqueça de largar aquele like Se vocês gostaram bastantão Não esqueça de compartilhar com seus amiguinhos Eu fiquei em segundo novamente Porque eu sou o bichão Você é o Vasco, rapaz Eu falo do bichão Muito obrigado a Nanda Por ter participado Muito obrigado ao pequeno Garoto Pokémon Muito obrigado, meu querido Se vocês querem continuar vendo isso daqui Assistam o próximo vídeo Muito obrigado realmente Agora vocês podem falar Errou, valeu Cara, tô até chorando Tá descendo um cisco aqui no olho Algum comentário, papai Esse jogo é insano Até o próximo vídeo, galera Até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau